Olá queridos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês, sejam todos bem-vindos no nome de Jesus. Eu quero trazer uma palavra de Deus para o teu coração hoje. Provérbios capítulo 3 do verso 5 diz, Confia no Senhor de todo o teu coração e não dependa do seu próprio entendimento. Uma palavra forte, que se nós praticássemos nós não sofreríamos tanto. Muitas vezes nós confiamos muito em nós mesmos. Nós confiamos nas pessoas e nós nos decepcionamos com nós, com as pessoas, pois nós somos limitados, somos seres humanos que dificilmente reconhecemos os nossos erros. Muitas vezes nós esperamos que pessoas mudem nossas vidas, mas quem tem o poder de entrar dentro de um coração e mudar aquilo que alguém está sentindo? Eu aprendi que só Jesus tem este poder. Talvez hoje você esteja acordado pensando em tudo o que está acontecendo no mundo e você diz, o que vai ser de mim? Pois eu não tenho em quem confiar. Eu venho aqui para te dizer que você tem sim. Você pode confiar em Jesus, porque Ele não te deixou e nem vai te deixar. Ele não te abandonou e nem vai te abandonar. Aquieta e espera e confia nele, pois Ele tem poder para mudar esta situação, para mudar a tua vida. Pois Ele é poderoso, amoroso e bondoso. Ele tem poder para te curar. Ele tem poder para te tirar desta situação. Então hoje, não olhe para as pessoas e nem para você. Você está limitado. Mas Jesus, Ele trabalha na sua fraqueza. Porque a palavra de Deus diz que quando estamos fracos, Ele nos faz fortes. Então, levante a tua cabeça e deixe a Ele cuidar de você neste tempo. Anima-te. Confia. Pois Ele pode mudar tudo. Inclusive você. Então, levante a tua cabeça.